A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria de Educação, realizou nesta quinta-feira a distribuição de kits alimentares na Unidade de Ensino Infantil Maria Leite de Lacerda Rocha, localizada no bairro Barrocas. Nesta Unidade de Ensino Infantil estão sendo distribuídos 164 kits de alimentação. As famílias estão sendo beneficiadas com kits mais reforçados, garantindo alimentação de qualidade e esperança de dias melhores. Nós estamos entregando em toda a cidade de Mossoró, na zona rural, são 6.100 kits de alimentação nas nossas creches, nesse momento. Famílias dos nossos estudantes que estão recebendo um kit, e nós aqui melhoramos muito. Por exemplo, o peito de frango, que antes não tinha, agora a Prefeitura está entregando. Aí a polpa de fruta, ovos, além de alimentos da agricultura familiar, com macaxeira, batata doce, um kit em todos os cereais, né? Então foi bem, um kit foi bem acrescido com esses cereais, e também há kits específicos para aquelas crianças que têm, por exemplo, intolerância à lactose, diabetes, né? Ou têm alguma particularidade alimentar, nós também fizemos kits específicos para entregar a essas crianças. Então isso está sendo feito por toda a cidade de Mossoró e também na zona rural. É a Secretaria de Educação, Prefeitura de Mossoró, cumprindo com o seu papel, com o seu dever, e investindo os recursos, não deixando esses recursos parados, mas investindo aqui na alimentação saudável para as nossas crianças. A Secretária Municipal de Educação, Ubeônia Alencar, relatou a importância da distribuição dos kits alimentares e destacou que também estão sendo entregues kits que atendem as necessidades alimentares especiais das crianças. Nesta etapa de distribuição, estamos apresentando à comunidade um kit com mais variedade, com mais qualidade e com o cuidado de atendermos as crianças com necessidades nutricionais e especiais. Kits personalizados para aquelas crianças que comprovadamente têm algum tipo de intolerância, algum tipo de alergia alimentar. Isso, só nesta unidade, 164 kits. Ao todo, já vamos distribuir agora 6.100 kits, só nesta etapa, somente com a educação infantil. Desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura de Mossoró já distribuíram 200 toneladas de alimento, o que revela um cuidado e um compromisso com a alimentação escolar das nossas crianças. A distribuição dos kits foi acompanhada pela equipe de nutricionistas e organizada pelos profissionais da unidade de ensino. 164 famílias foram beneficiadas, como a da Luísa Alice, que tem sua criança como estudante da UEI. Qual a importância de receber esses kits de alimentação na manhã desta quinta-feira? Muito satisfatório, que melhorou bastante, diferente da gestão passada, que não era um kit tão completo como está agora. É muito satisfatório, para mim e com certeza para todas as mães que fazem parte da UEI. Na fase, ao todo, estão sendo entregues cerca de 65 mil quilos de alimentos que estão sendo distribuídos nas unidades de ensino. São 37 UEIs beneficiadas. A Prefeitura de Monseró tem realizado investimentos para garantir que as famílias atendidas pela rede municipal tenham alimentos de qualidade em suas mesas em meio aos transtornos provocados pela pandemia. Só para quê? Música 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 A CIDADE NO BRASIL